Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu não colhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até a luz do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz E que eu seja eternamente como um girassol Costa por escuro e de frente pra luz Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até a luz do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja eternamente como um girassol Costa por escuro e de frente pra luz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz